Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a instalação e o pequeno review ali do Fedora 35 Silver Blue, podinome Ostree. O Fedora Silver Blue é um sistema imutável, variante da versão Workstation. Esse sistema é considerado emergente e não tem toda a compatibilidade que a versão Workstation possui. Então alguns drivers podem não funcionar. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá conferir esse vídeo. Então quando você fizer aí o seu boot com seu pendrive bootável, ele vai aparecer essa tela aqui. Se você não sabe fazer esse pendrive, eu vou deixar dois vídeos no card aí acima. Dá uma olhada lá pra fazer esse pendrive. Aí você vai chegar nessa tela, é só clicar aqui em Instal Fedora 35. Você vai chegar nessa tela de bem-vindo ao Fedora 35. Ele vai estar escrito aqui, ó, Fedora Workstation. Estranho, né? Porque deveria estar escrito o Fedora Silver Blue. Mas vamos lá. Clique em Continuar. Aqui já está um pouco diferente do padrão. Ó, o teclado. Sistema, idioma. Já está tudo certo aqui. Brasil. Horário América São Paulo já está correto. E destino da instalação, eu vou colocar aqui, ó, nesse meu HD. Mas se eu quiser fazer a personalizada, aí eu só clicar aqui na personalizada. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo aí depois falando sobre essa instalação aqui com a personalizada. Vou deixar no automático. Não vou colocar criptografia. Criptografia aqui, se você deixar, você vai ter ali um pouco de lentidão. Mas só que você tem mais segurança. Aqui, ó, tem essa personalizada avançada Bilvete Guy. Também não vou fazer. Depois, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça uma dessa daqui. Vou clicar em Pronto. Ele vai reconhecer agora aqui. E vou clicar aqui em Instalar Agora. Você pode ver aqui, ó, que ela é uma forma mais simplificada de você fazer a instalação aí do seu Fedora. Clicou. E aí agora é só guardar aí o término da instalação. Instalação concluída. Agora é só clicar aqui em Reiniciar o Sistema. E aqui, ó, Bem-vindo ao Fedora Linux 35. Iniciar as definições. Clicar ali. Aqui, Serviço de Localização. Vou colocar aqui não. Clico em Próximo. Repositórios de Terceiros. Eu vou colocar Próximo novamente. Aqui é se você tiver alguma dessas contas aqui online. Ele já cria, por exemplo, o Google. Ele já cria ali o seu Google Drive, se você colocar, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar Ignorar. Ignorar. Vou colocar o meu nome. Rogério Sampaio. E aí o usuário vai ficar como Rogério Sampaio. Mas se eu quiser se deixar só como Rogério, eu também posso fazer isso, ó. E aqui é a seção corporativa. Se você tiver aí uma, ó, um domínio na sua rede aí, você pode colocar ele já a partir daqui. E já colocar ele no domínio. Aqui é seção corporativa. Voltar para a normal, né? Que essa aqui é a conta offline. E aí clica aqui em Próximo. Vamos colocar a senha para esse usuário. Vamos confirmar essa senha aqui. Clicar em Próximo. Tudo pronto. Começar a usar o Fedora Linux. E aí, ó, agora ele me pergunta, ó. Bem-vindo ao Gnome 45. Se você quiser se familiarizar, confira o tour. Eu vou colocar aqui, não, obrigado. E pronto, ó. Estamos aqui com o Fedora Linux Silverblue. Bem parecido com o Fedora normal Workstation, só que ele é bem diferente. Aqui está aqui, ó, o Mozilla. Está bem rápido. Deixa eu ver aqui, ó. Calendário, arquivos, aquela mesma estrutura ali de sempre. Aqui, ó, cai para mim o calendário. Configurações de rede. Vamos lá em configurações, ó. Aqui, ó, aquela barra lateral aqui do Gnome, né? De configurações. Sobre Fedora. Ele não fala aqui, ó. Nome do sistema, ó. Fedora Linux 35.1.2 Silverblue de 64 bits. Gnome 41. Versão do Gnome. Sistemas de janela. É o Wildland. E aqui é meu hardware. Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Esse é o Fedora Linux 35 Silverblue. Vocês podem ver ali que não teve... A diferença dele não é tanta coisa, mas eu mostrei ali como é a instalação. Deixa aí uma sugestão aí nos comentários do que vocês querem ver. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.